Música Você já parou para pensar como se sente uma pessoa com deficiência? Já conversou com uma delas para saber? Bom, é um olhar ainda muito retrógrado, vamos dizer assim, é um olhar diminuído, né? A pessoa com deficiência, ela tem a deficiência, mas ela é um ser humano que tem habilidades, né? Se ela for trabalhada corretamente, ela pode se desenvolver até muito mais do que muitas pessoas ditas normais, vamos dizer assim, né? Então, a minha história passa um pouquinho por aí, né? Eu nasci com uma deficiência, nasci prematura, por conta disso eu tive a deficiência física que acometeu os meus membros inferiores. Mas eu fiz os tratamentos necessários, né? Também consegui ir à escola, estudar normalmente, fazer todo o processo de vestibular, passar no vestibular em uma boa colocação e hoje sou formada em psicologia. No Brasil existe mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Um desafio que o país pretende superar com a Lei 13.146 de 2015, que já vem sendo chamada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e também de Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a boa notícia é que a lei já está em vigor desde o dia 2 de janeiro. De acordo com a lei, é classificado pessoa com deficiência aquela que possui algum impedimento de longo prazo, de natureza mental, física, intelectual ou sensorial. Limitações que obstruem a sua participação de forma efetiva na sociedade. Se você tem algum tipo de limitação, possui um familiar ou até mesmo um amigo com necessidades especiais e ainda não sabe sobre a lei, não se sinta sozinho. Você não é o único. Olha aí o seu Aloysio para provar o que eu estou dizendo. Não, não sabia até o momento não. A gente não há conhecimento agora por causa de idade das pessoas que estavam aqui passando. E por final eu tenho duas crianças, são especiais, um de cinco, outro de três. E essa lei até agora não tive conhecimento por imposto nenhuma. Mas também já tem quem comemore a notícia. Não é mesmo, Hortência? Eu me sinto muito feliz. É uma tábua delicerce para a gente que não tem a quem socorrer, a não ser as leis. Porque por empresa não. Não são todas, algumas que não respeitam a gente. Pelo menos aqui eu estou me sentindo bem. Estou me sentindo respeitada como pessoa e como profissional. Imagine a sensação de conquista para quem luta pela causa. Não conseguiu imaginar? Então deixa que o Everton de Jesus, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, conte para você. É uma vitória para as pessoas com deficiência, principalmente aquelas que há muitos anos trabalham pela inclusão das pessoas com deficiência na sociedade em todos os sentidos. E a perspectiva é a melhor possível. Porque a gente sabe que trabalha com essa classe há muitos anos, sabe da luta que é diária, das situações que a gente convive. Então vem com uma grande meta para poder melhorar ainda mais e ajudar, facilitar o nosso trabalho. Dentre os pontos de destaque do Estatuto da Pessoa com Deficiência, temos o que agrega benefícios. O direito de igualdade de oportunidades, que estabelece que sejam apresentadas condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. Com essa percepção, alguns programas já estão em prática. É o caso do projeto Despertar e Aprender, que capacita gratuitamente e inclui jovens e adultos com deficiência no mercado de trabalho formal. O projeto funciona desde 2005. Então aqui a gente está trabalhando em parceria com a PAI, em Salvador com a APADA, para que juntos nós possamos não só cumprir a cota. O cumprimento da cota é essencial, porque é lei. Porém, a gente quer cumprir a cota de uma forma sustentável, que o nosso colaborador, mesmo tendo uma deficiência, mas que ele possa estar aqui dentro e até mesmo alvejar outras coisas. Então ele pode ter como alvo ser um encarregado, ser um gerente, ou seja, que a permanência dele dentro da empresa seja a formação de uma carreira. Então por isso que a gente conta hoje com essas parcerias, para que essas pessoas possam de fato se desenvolver dentro da empresa. A defesa e proteção social dos deficientes também são abraçadas por ONGs e organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, as OSCIPs, buscando sempre a inclusão social. A PAI Sergipe faz parte desse grupo. Bem, nós trabalhamos tanto na área da educação, de assistência e de saúde, nos três eixos. A gente trabalha na parte de reabilitação da pessoa com deficiência, trabalhamos na educação com oficinas, escolas de artes, de pintura, música, capoeira, educação física, a parte cultural também. E temos a área da assistência, onde abrange tanto a pessoa com deficiência como seus familiares. A gente atende com assistência domiciliares, informações sobre o BPC, informações sobre o mercado de trabalho e atendemos direcamente a toda a população. O estatuto é também um instrumento que garante o direito à habilitação e à reabilitação. Em Aracaju, o centro especializado em reabilitação 2 já cumpre o que manda a lei. E em breve a população poderá contar com outra unidade e usufruir de mais serviços. É que o governo do estado investiu mais de 18 milhões em obras e compras de equipamentos para o primeiro espaço Sergipano, destinado ao atendimento de pessoas com quatro tipos de deficiência. A importância do estatuto é que ele vem para afirmar a função social, as garantias do direito dessas pessoas com deficiência que há tanto tempo estiveram aí, possamos dizer, à margem da sociedade, buscando através de muitas lutas o seu espaço nesse caminhar de humanidade. Então, o estatuto vem para fortalecer toda a importância de se dar realmente uma atenção e um olhar voltado, tanto na educação, quanto na saúde, quanto na assistência social e dos demais segmentos da sociedade, para as pessoas com deficiência e seus familiares também. Para nós, isso representou uma enorme vitória mesmo. A gente milita há muito tempo nessa causa, então, cada novo ponto de legislação que sai, para nós, representa um reforço para que cada vez mais a pessoa com deficiência seja vista como um indivíduo que ele está totalmente pronto para viver em sociedade. Ao final, as expectativas não são diferentes. A torcida é para que a lei seja cumprida e os deficientes respeitados. Eu espero que o espaço para o deficiente, ele seja mais alargado e que as pessoas, a sociedade, de um modo geral, passe a olhar o deficiente não como deficiente, mas como uma pessoa capaz de executar determinadas atividades. Assim, ela vai amedrontar um pouco as empresas, porque as empresas são ousadas. Elas não seguem o que realmente tem que seguir, entendeu? Bem, a expectativa é muito grande. Na verdade, é um barco para o Brasil hoje ter uma lei específica para a pessoa com deficiência, que até então nós não tínhamos essa lei. Então, é uma lei que abrange todas as áreas, educação, saúde, assistência, previdência, judiciário, trabalho. Então, é uma lei que a gente vai lutar muito para que essa lei seja obedecida, porque essa lei não só favorece em termos da pessoa com deficiência, ela favorece o ser humano que tem algum tipo de deficiência. E a sociedade, por si só, ela acha que a pessoa com deficiência só é aquele cego, surdo, né? Ou aquela pessoa que é com uma parasia cerebral, severa. Mas não, existem muitas outras deficiências que são perceptíveis aos olhos. Então, mas a pessoa tem que ter um tratamento um pouco diferenciado, uma adequação de mercado de trabalho, uma adequação da sua vida diária. Então, essa lei pregonomiza isso, tratando todo mundo como os iguais, todos nós somos iguais, todos temos direitos e deveres como qualquer outra pessoa. É a soma de diversas contribuições que geram um sorriso de esperança de dias melhores. E a soma de diversas contribuições que geram um sorriso de esperança de dias melhores.